Olá, meus amigos e minhas amigas internautas que nos acompanham pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube. Estou aqui com as nossas amigas, a Milena Nayara e a Claudivânia Nascimento. Ambas estão à frente da primeira caminhada da conscientização do autismo das Mães Unidas de Picuí, Paraíba. Primeiro eu vou conversar com a Milena Nayara. Boa tarde, Milena. Boa tarde, Geraldo Batista. Boa tarde, Claudivânia Nascimento. Boa tarde, Geraldo Batista. Explica para a gente aí, quem teve a ideia de fazer esse movimento, quer dizer, a gente sabe que o autismo é um problema que atinge, um problema de saúde que atinge a milhares de crianças por esse Brasil afora. Como vocês tiveram essa iniciativa de fazer esse movimento? Milena. Na verdade, foi duas outras mães que hoje não teve como vir, aí a gente veio representando, né? Mas elas que tiveram as ideias. Como é o nome delas? É... Dijane, Lodijânia, Alana, que são as outras ADM do grupo. Aí vocês conseguiram agrupar quantas mães nesse movimento? Tem mais ou menos umas, digamos que menos de 50 mães no grupo. Isso é uma boa iniciativa, né? É, a gente fez um grupo, aí estamos lá, né? Por que vocês se preocuparam com essa questão do autismo? Vocês têm crianças com esse problema? Eu tenho uma filha. Aí você sentiu que esse movimento, essa questão necessitaria de um apoio, né? Sim, com certeza. Hein, Claudio e Vânia? Explica pra gente. Bom, eu vou falar pra vocês um pouco sobre o autismo. O autismo é uma condição caracterizada pelo comprometimento na comunicação e na interação social. Associado também a padrões de comportamentos repetitivos e restritivos. Como muitas pessoas pensam, gente, autismo não é doença, tá? É apenas um transtorno. E eu quero dizer assim pra todo mundo que tá me vendo que o autismo não é um mundo à parte. O autismo faz parte desse mundo. Então, é importante que haja essa caminhada de conscientização para que haja mais inclusão, mais respeito e menos preconceito. Muito bem. Então, vocês, como vocês disseram agora, tanto a Nayara como a Claudio e Vânia podem responder, quer dizer que vocês conseguiram unir aproximadamente quase 50 mães que têm filhos com esse problema, né? A maioria já tá com laudo, Geraldo, só que algumas mães são mães em investigação. Que ainda não tem o laudo, mas tá esperando uma consulta pra poder conseguir, né? E o intuito também do nosso grupo é pra passar um suporte pras mães. Um apoio, né? Um apoio, exatamente. Um apoio é mostrar como é a convivência com o filho, porque também autismo, nem todos os autistas são iguais. Cada um tem uma característica específica. É verdade. Por exemplo, a minha filha, ela é autista, autista não verbal, que eu acredito que seja... A minha também é não verbal. No caso de Milena. E ela, assim, outras crianças têm outras características, nem todas são iguais. Aí é importante que a gente tenha essa comunicação entre as mães pra gente passar experiências pra elas e elas passarem pra gente também. Muito bem. E vocês, deixa eu só perguntar aqui a vocês, vocês, qualquer um responde, vocês estão tendo o apoio da gestão municipal com relação a isso? Ou vocês ainda não se preocuparam em procurar gestão? No momento, a gente não tem muito o que falar a respeito disso. Por enquanto, nada nos foi negado, né? O pouco que a gente já procurou, a gente tá tendo um retorno, graças a Deus. Então, a gente... não faltou apoio. A gente espera mais apoio, sim. Mas é algo que, com o tempo, com a nossa colaboração e com a colaboração dos poderes públicos, eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Verdade. Vocês querem alavancar essa campanha pra que ela cresça e se torne uma realidade e que, no futuro, essas crianças tenham o apoio que merecem, não é isso? Com certeza. Com certeza, Geraldo. Então, vamos falar sobre a caminhada. Então, amanhã... não, no caso, sábado agora, dia 6 de abril. Diga aí como vai ser o percurso, aonde vai ser a concentração. Explica pra gente. Primeiramente, ia ser terça-feira, né? Que foi o dia mundial da conscientização do apoio. Dia 2 de abril. Dia 2 de abril. Aí, devido à chuva, a gente, infelizmente, teve que cancelar. Mas aí, a gente está aqui hoje, que você deu a oportunidade da gente, né? De estar aqui convidando o pessoal pra sábado, agora, lá na Praça de Eventos, a gente poder se encontrar lá e poder ser encaminhada até a Praça do Relógio. Você me dizia, Praça de Eventos, vocês falaram em sair da frente do hospital. Houve essa questão aí? Porque a gente decidiu ser no mesmo local que tinha sido da primeira vez. Anunciado, né? Mas, ocorreu ainda esses rumores de que vocês sairiam da frente do hospital, né? Isso, mas aí a gente... Vocês decidiram sair da Praça de Eventos. Isso, isso. Tá bom? A gente vai colocar o nosso carro de som lá pra dar esse apoio pra vocês. Pois a gente agradece demais o apoio, viu? Pode ter certeza que a gente está junto nessa caminhada, até porque a gente sabe que são pessoas que merecem a atenção, que merecem apoio. E, acima de tudo, respeito. Com certeza. Verdade, Geraldo. Então, fiquem à vontade para mais alguma coisa que vocês queiram acrescentar. Convidar o povo pra sábado, agora, dia 6, a partir de 7 horas da manhã. A partir de 7, a gente já vai estar lá com o nosso som. Isso. Para que os preparativos sejam feitos e a caminhada iniciada. É, a gente quer, no máximo, 8h30, estar descendo em caminhada pra não ficar muito sol. E também tem as crianças, né? Que vão acompanhada das mães. Mas a gente está aqui hoje pra convidar todos, né? Que tem alguma criança com autismo. Ou é, familiares. Quem puder ir também, né? Dar o apoio a gente que vai estar lá. E as crianças vão ter água na hora, né? Claro, vai ter uma caminhada dessa. A gente sabe que criança bebe muita água. Ou criança não, ou ser humano em geral, né? Verdade. Então, fique à vontade, Claudivana. É, só reforçando aqui as palavras de Milena, né? Primeiramente, eu já quero agradecer a todo mundo que compartilhou e nos ajudou quando a gente fez a primeira divulgação. E quero dizer pra todos vocês que é importante a presença de cada um. Mesmo vocês não sendo mães atípicas, a gente espera o apoio de vocês como mãe. Pessoal aqui de Picuí, quem puder ir, eu já agradeço. Espero a presença de todos vocês e também o apoio de todo mundo. Quem puder apoiar, eu agradeço. Já estou agradecendo aqui também a Geraldo Batista pela oportunidade, pelo espaço. Em nome de todas as outras mães do grupo também, a gente está aqui, né? Representando elas. A gente agradece demais o apoio. E obrigada, Geraldo Batista. Ok, minha gente. Então, assim, a gente conversou com a Milena Naera, conversamos com a Claudivânia, elas que estão à frente aqui dessa primeira caminhada da conscientização do autismo, uma iniciativa das Mães Unidas de Picuí e Paraíba. Sábado agora, dia 6 de abril, a partir de 7h30 da manhã, a gente vai estar lá na Praça de Eventos para ser iniciada essa caminhada que segue até o Relógio de Pedra, né? O percurso. Segue ali na rua do Colégio, explica aí para a gente. Desce, a gente desce ali, pega a rua Otílio Pinheiro, como é? Explica aí, Claudivânia. É, a gente vai descer na rua do Ana Maria, né? Que é a concentração ali na Praça de Eventos. A gente desce, vai direto. Lá para a escola, ali, esquina com a escola Felipe Tiago Gomes. Aí pega a esquerda e vem no trajeto ali, Galdino Pinheiro, que é a rua do Samu, pega a rua São Sebastião, passa em frente à igreja e segue para o Relógio de Pedra. Isso, isso mesmo. Chegando lá no Relógio de Pedra, alguém vai usar a palavra, né? Vai, vai. Então, estamos juntos. Muito obrigado. Se quiserem acrescentar mais alguma coisa, fiquem à vontade. Não, era só isso mesmo. Obrigada. Somente agradecer e contar com a presença de todo mundo que puder estar lá. Que vai ser o primeiro evento muito importante aqui em Picoí. E foi feito assim com muito amor. Cada mãe pode ajudar com alguma coisinha. A gente também quer agradecer em especial à Edna, que ela se disponibilizou para fazer os cartazes, os panfletos, né? Isso foi tudo por conta dela. E obrigado a todas as mães que colaboraram para que esse momento acontecesse. Só obrigada, viu, Edna? Um abraço e até sábado, dia 6 de abril, se Deus quiser. Tchau, pessoal. Contamos com vocês.